Fala aí galera, tudo bem? Só queria começar rapidinho o vídeo pra dar um aviso, eu tô streamando agora na Twitch, não no YouTube, os vídeos no YouTube continuam ao normal, mas se vocês quiserem encostar na live, ver um pouco de jogatina ao vivo, interagir, trocar uma ideia, o canal da Twitch é Delpso, o link também tá na descrição, comentem de vocês darem mais checada e podem encostar, vamos trocar uma ideia, vamos interagir, vamos curtir um PVP, um Minecraft, e é isso, galera, muito obrigado aí pela atenção e o vídeo de setup já tá vindo. Hello ladies and gentlemen, eu sou Delp, sejam bem-vindos a mais um vídeo, nesse vídeo galera, estou aqui de volta com um vídeo de setup pra vocês, no caso eu acho que faz desde 2017 que não faço vídeo de setup, e eu acho que mudou bastante coisa desde então, o suficiente pra poder mostrar pra vocês, e até então também a única coisa que no máximo eu posso mudar é o mouse, o resto, perfeito, o mouse também é ótimo, não me leve a mal, caraca, falei bem pra caramba desse meu mouse no Dicas de Mouse, e agora vou trocar meu mouse, no caso eu não pretendo trocar ele porque não deu nenhum problema, mas de resto, a grande maioria deu um mínimo de trocadas, uma mínima mudada assim, e eu acho que vale a pena mostrar pra vocês, né? Mas bom, começando pra parte mais chata do rolê aqui, espero que fique em foco, porque eu tentei gravar outra vez, não tá ficando em foco, ó, aí, boa. Coisas tipo, que eu tenho aqui nesse meu mural, são coisas nostálgicas de momentos que eu tive, que eu fui pra acampamento, amigos do colégio, amigos da vida, Mas aqui a gente tem leitor de cartão, se você que é seu youtuber profissional, você precisa de um leitor de cartão, é, realmente, o foco não tá entrando naquela coisa maravilhosa, mas... Aqui a gente tem o meu 3DS, que tá quebrado até ali embaixo, que eu preciso mandar pra conserto, porque o meu irmão quer jogar ele, cacá. Mas aqui temos um HD, que era tipo um HD de 2TB, assim, no caso é tipo um HD externo que eu tinha, tipo, todas as coisas que eu tinha feito backup, do PC antigo e tudo mais, e coisas que eu achava que não precisavam ficar dentro do computador, estavam aqui. Só que ele começou a dar problema, ele começou a dar um curto, ele conectava, desconectava, conectava, desconectava. Eu tirei, eu falei, pelo amor de Deus, só falta afitar essa bosta. Aí, eu talvez tenha acesso ao que tem aqui dentro, mas... É uma grande incógnita, vamos deixar ele ali, quietinho, e depois mandar um técnico. Aqui, temos um controle de Xbox padrão, eu tinha com fio, eu ainda tenho ele, só que ele está quebrado. O fio atrapalha tanto, velho, é um cabo imenso que eu não vou colocar atrás do meu computador, porque não tem espaço. Então, tipo, eu tinha que colocar na frente, aí é um cabo tipo de sei lá quantos metros. Eu tinha que passar por trás aqui do braço do microfone, mano, era horrível. Wireless, eu já tenho um adaptador Bluetooth no meu computador, então eu consigo usar ele sem fio. Sem problema nenhum pra jogar, tipo, Forza e tal. Eu uso o controle só pra jogar o jogo de corrida, vocês não estão entendendo. Cheirinho, muito bom, faz bem. Tratamento nasal, tipo, soro fisiológico, recomendo, faz bem, cuida da sua saúde. Aqui, a gente tem um AKG K700XX, ou 7XX, sei lá. Mas, no caso, ele é muito parecido com outro fone, vocês podem perceber que ele só, tipo, é uma versão meio que blacked out, assim, do fone que eu tenho, né? Que, no caso, eu ainda tenho ele, ele está, tipo, lá no cantinho ali, ó. É um menininho, ó. Eu amo ele ainda. Eu amo muito ele, tanto que ele fica em display. Tipo, o problema que deu nesse cara é que ele está velho, bem velho. Tipo, tem desde 2015. É, desde 2015, senão 14. Tipo, mano, estamos em 2020, é 6 anos no fone de ouvido, cara. Pelo amor de Deus, a AKG está campeã, velho. A única coisa que deu problema foi o seguinte, vocês podem ver aqui, nesse daqui, ele tem um elásticozinho, ó. Tá vendo aqui? E esse elástico, ele regula esse aqui, ó. O que aconteceu com o outro? Vocês podem perceber que tem um elástico de borracha. Por quê? O elástico que fica aqui, ele perdeu toda a tensão que ele tinha. Eu não sei se é justamente por deixar ele nessa posição, ou pelo uso mesmo de 6 anos de uso, né? Mas acabou arrebentando. E, infelizmente, porque a gente mora no Brasil, você não consegue esses elásticozinhos pra você poder... É, isso mesmo. Ali a gente tem o HD externo, que justamente veio pra substituir esse aqui. Quase que me perdi. O borrachano que eu tô aqui embaixo, aqui tem uma régua de... É, pra colocar todas as coisas, porque não tem muita tomada. E se eu colocar aqui, ela é uma régua estabilizada. Então, se der curto, ela dá uma seguradinha no curto e pode evitar que dê problema. Porque já foi de dar problema com certos periféricos meus, que são plugados na tomada. Eu já enriquei esse detalhe. O PC tem uma case da Corsair, Carbide Specs... Spec 1, eu não sei qual que é. O nome certinho vai estar na descrição. Mas ele tem um i7, o i7-7770K. Ele tem um watercooler, mas eu não faço overclocking com ele. É engraçado porque, justamente, esse watercooler na real veio porque os caras falaram assim... Tava montando seu computador, tava fazendo teste de temperatura e o cooler box padrão da Intel, do i7-7770K, tá dando overhit. Aí eu fiquei, porra, caralho, como que a Intel vai deixar uma coisa dessa acontecer? Então a Intel deixou. E aí, tipo, meio que eu tive que arranjar uma maneira de resfriar ele com um cooler ou outro. E a minha cabeça, de pessoa que não pesquisou tanto, falou... Watercooler, vai watercooler. Mas não necessariamente é o melhor, vou falar pra vocês. Watercooler não necessariamente é o mais eficiente. Tem um vídeo do Linus Tech Tips, que ele fala justamente isso. Tipo, às vezes, aircoolers são mais eficientes ainda. Mas, bom, voltando à questão. Ele tem 16GB de RAM, uma placa-mã da Gigabyte, é uma Z270M D3H, se eu não me engano. Tem uma GTX 1070 da G1 Gaming, da Gigabyte. 1TB de HD. Queria colocar um SSD aí dentro, mas eu não tô com esse dinheiro. É, é isso aí. É o meu menino. A fonte é de 700 watts. Uma coisa que a Pichá foi muito legal comigo, tipo, ela falou, Mano, pelo atraso, pra você ter, tipo, esse inconveniente, eles só colocaram, tipo, uma fonte mais forte no meu PC, sem custo adicional. Fiquei, tipo, bom, beleza, muito obrigado. Mas, bom, voltando aqui pra questão mais em cima. Ali a gente tem um stackzinho de dois desses dispositivos. É, o de cima é o amplificador de fone de ouvido. Existe uma questão toda de, tipo, do som, você precisar, em certos fones de ouvido, dar uma amplificada no som. Porque existe uma coisa chamada impedância, e aí a gente começa a entrar em termos muito nerd. A questão é, ele precisa de mais volume. Porque a impedância é alta, quanto maior a impedância, mais volume ele precisa, logo você precisa de um amplificador. Ele dá mais presença pro som, é muito maravilhoso, na real. E aí embaixo a gente tem justamente o menino Scarlete Solo. Porque eu tenho, por exemplo, eu tenho isso aqui desde 2017, porque eu vendi o meu 2.2, que tem duas entradas de microfone, eu não precisava. Vendi o meu 2.2 pra pegar isso aqui. Tipo, eu fiz meio que uma troca, porque eu não precisava de duas entradas. É uma ótima interface, é uma pena só que, tipo, não dá pra ver, mas esse conector, ele tá meio torto. Eu levei pra um set de filmagem ele, porque a gente não tinha gravador. A única coisa que a gente tinha era esse aqui, porque eu não tinha comprado um gravador portátil ainda. Levei ele lá pro set e... Por um ano, manusei e alguém acabou aqui entortando, então, né. Bom, mas vindo aqui tem o braço da Arcano, que eu não sei se eu consigo recomendar. Porque, mano, ele não tem muita força pra segurar, tipo, o microfone mais pesado, ó. Você pode ver que ele começa a ceder. Tipo, porque lá na rosca que tem ali, eu apertei no talo. E, bom, o cabo é um cabo da... da... Ângelo. Alguma coisinha... Mano, esse cabo é maravilhoso. É o melhor cabo que eu já tive na minha vida, eu juro. Cabo brasileiro ainda. E aqui temos o bebê. O meu bebê é responsável pelos ASMR que vocês gostam tanto. Senão vai ter outro. Vocês vão descobrir por quê. Mas esse aqui é o Audio-Técnica T2035. Eu tô com ele desde 2015, cara. Tipo, cinco anos. Esse microfone nunca me deixou na mão. Mas o que aconteceu foi, eu levei esse microfone pro set uma vez. E eu tive de sosquiais aqui. Aí, eu perdi a rosca original. Eu tive que fazer uma alternativa diferenciada, né? Tudo bem. Agora, aqui embaixo dos meus dois companheiros curbs, né? Você pode ver que tem dois curbs felizes aí. Um tá atrás do outro. Ele tá meio... Ele tá com vergonha. É... Isso aí, no caso, é tipo o que a gente chama de DAC. Não sei se tá escrito em algum lugar DAC. Mas... É um Topping D10. Topping é uma marca chinesa. E isso aqui, no caso, o que ele faz? Ele faz a função de uma coisa que é sua placa... Ou sua placa de som, ou sua placa de som embutida na placa-mãe. Porque toda placa-mãe tem que ter uma placa de som. Ele é responsável por fazer. O que que ele faz? Ele faz, justamente, o trabalho de transformar todo o som digital. Ou seja, tipo, bytes, bits e afins. Em som analógico. Que é o som, justamente, das vibrações do driver, né? Do alto-falante do seu fone de ouvido. Ou o alto-falante até onde a sua caixa de som. Nossa senhora, tá vermelho, meu dourinho. Olha isso, que estranho. Eita, p... E aí, tipo... Porque quando você tem esse negócio dedicado, a qualidade e a resolução do som que ele pode reproduzir é exponencialmente maior. Eu não sei se, tipo, vale a pena gastar... Por exemplo, tem gente que gasta, sei lá, mais de 300 dólares. Eles vai gastar, tipo, 100. Nem sei direito. Aí, tipo, 100. Mais 100. 200. Mais esse menino aqui. Tipo, mano, virou um setup de som fundido. Tipo, o nível de detalhe que eu pego com esse negócio é maravilhoso. Mas é tudo que eu preciso. Então a gente vai considerar que é o Overkill. Mas é a mesma função de uma placa de som. Só que a placa de som vai ficar dentro. Aí vai ficar externa. O motivo que eu deixei... Que eu quis ir pra uma externa. Porque as primeiras placas de som tem muito Gimmick Gamer. E abriu um slot na minha placa-mãe. Pra caso eu queira pegar uma placa de captura, eu tenho esse slot agora. E, tipo, eu posso fazer essa. Porque eu tô pensando em vocês. Inscritos. Mas, é... É isso. Tem um bloquinho de nota ali que eu gosto de ter várias coisas. E também existe o... Os Tick Notes. Ali tem um Hub USB. Porque tá faltando entrada. E, tipo... Plugar mouse, teclado e dispositivos USB. Tipo, câmera, webcam e tudo mais. Geralmente, tipo, não interfere na qualidade. Aqui a gente tem o mesmo monitor LG. Quer dizer que eu tenho, tipo... Desde que eu me conheço como pessoa. E desde que eu tive meu primeiro computador. É uma bosta pra jogar. Mas é muito bom como secundário. Porque ele serve pra tudo. Eu vejo chat. Como que tá a stream no OBS. Maravilhoso. Se você tá fazendo stream, mano. Eu recomendo muito você ter um... Nossa, assim, ó. Tadinho. Eu dei um topo nele. Maravilhoso. Você pode ver justamente que eu já tenho, tipo... Post-it lá em cima. Falou, edita-se. Tipo, edita, caralho. Aqui a gente tem uma solução estranha. Isso aqui, na real, é, tipo... Um negócio que eu comprei pra colocar em cima da câmera. Eu coloquei nesse tripé aqui todo articulado. Enrosquei ele nesse stand aqui. De monitor. Que eu peguei um stand de monitor pra limpar um pouco o espaço da mesa. Dar um pouco mais de altura. Esse aqui é uma bosta, na real. Porque ele é, tipo, super level. Eu tive que colocar uma época que eu tive que colocar um peso. Pra ele poder ficar, tipo, mais parado. Eu peguei essas duas pecinhas, encaixei aqui. Encaixei a webcam. E a webcam tá aqui, agora. Tipo, num ângulo muito mais favorável, assim, pras streams. E essa aqui é uma C207. Eu não tenho aquelas... Aquelas webcams fodidas de Full HD. Mano, essa aí grava é 720. Agora, a diferença é justamente essa. O uso que eu dou pra ela é justamente... Eu tô sempre gravando ela como facecam. Ou seja, tipo, pequenininha. E não só isso. Muito bem iluminado. Meus pais eles criaram essa luz aqui de escrivaninha. Maravilhoso. Eu troquei também a temperatura da lâmpada aqui. Que antes era amarelada. Eu troquei pra uma temperatura mais cor do dia e tal. Eu abro a janela ali. Tem a janela aberta. E eu tenho uma penca de luz. E como qualquer bom fotógrafo, cineasta, tem que saber. Pra você ganhar nitidez, quanto mais luz, melhor. O monitor aqui principal. Esse aqui é um daqueles que deu problema por conta de curto. É o Bank XL2430T. Tenho também... Ele faz uma cota. Desde 2015, mais ou menos. 2015, 2016. Uma adição nova justamente ao setup. É esse teclado. Esse aqui é uma colaboração daquela marca Duck. Quem conhece, quem viu meu vídeo, sabe que eu falei bem da Duck. É uma colaboração da Duck com a Varmilo. Também é outra marca que eu falei muito bem. Mas é uma marca muito cara. Só que esse aqui foi uma colaboração muito interessante. Esse aqui, na real, ele é tipo... É um teclado pra Mac. No caso, você pode ver. Tem Command, Option e tal. Mas ele também funciona pra Windows. Tanto que aqui embaixo a legendinha tem. Tipo, Ctrl, Win, Alt. Você pode usar isso aqui no Windows. É clean pra caramba. Branquinho, eu gosto pra caramba. Beleza, perfeito. USB-C, removível. Cherry MX Red. Pra você sentir um pouquinho o spoiler do... Do ASMR, né? Tipo, ele é muito mais silencioso e ele é linear, né? Se vocês não viram dicas de teclado, eu recomendo vocês verem pra vocês entenderem o que eu tô falando. E não só isso. Olha o barulho da barra de espaço. Sabe o que significa isso? Essa barra de espaço é lubrificada de fábrica. Sabe quantas marcas de gaming stream fazem isso? Nem a própria Duck. Quem fez a pola lubrificação desse negócio foi a Varmilo. Tipo, o teclado inteiro. Tipo, ele parece um teclado da Varmilo mesmo. Só que a Duck meteu o pau e falou, ah, eu vou colaborar, tá? Aí eles falaram, ah, tá bom, né? Tudo bem, vocês são uma marca grande, vamos lá. Esse teclado aqui é maravilhoso. Ele é de 65%. Ou seja, tipo, ele não tem os functions aqui. Ele tem as setinhas. Alguns comandos aqui, mas de resto ele é mais compacto. Eu não tô com meus outros teclados pra poder fazer comparação. Mas quem lembra, tipo, no outro teclado, por exemplo, eu tinha um que tinha um number pad aqui. Tá bom. Vai além. E eu gostei muito da experiência dele. Eu tô adorando ter um switch linear. Eu peguei o red mesmo. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Eu não consigo tirar aqui, tudo bem. E, tipo, o form factor dele menorzinho deixou muito mais fácil poder transportar. Esse aí que foi uma das compras da minha viagem. Se não a única, na verdade. Mas tudo bem. Não, o fone de ouvido também teve. Teve você também. Você é um bom menino. Você é um bom menino. Quem é um bom menino. Você é um bom menino. Tipo, sempre. O mouse band que, tipo, muita gente fala. Ah, não. O mouse band não vale a pena comprar. Cara, isso aqui é maravilhoso. Tipo, eu tinha um mouse band outro, tipo, de 10 dólares. É uma bosta isso aqui, mano. Ele custa o equivalente de 25. E, nossa, eu juro. Tipo, esse movimento aqui, velho. Tipo, ele libera muita possibilidade. Tipo, ele não perde essa rigidez, tá ligado? Ele faz a função dele certinho. E o mouse é o bom e velho guerreiro G Pro. Se eu fosse trocar ele, seria, tipo, ou metade desse ano ou o ano que vem. E aí já é outro vídeo. Então, honestamente, eu acho que não vale esperar. É, tipo, literalmente eu mantenho esse menino aqui. Levinho, tipo. Não é levíssimo como ultimamente, por exemplo. O mouse que eu queria pegar era, tipo, ou o Model Minus ou o MM710. Cara, pesa, tipo, 58, 54 gramas. É, tipo, por volta de 30 gramas mais leve que esse meu mouse. Quase a metade do peso dele jogado fora, sabe? Maravilhoso. Meu irmão comprou um Razer Viper que pesa 70 gramas. É, tipo, 10 gramas a menos que isso aqui. E é maravilhoso. Mas até então também, mano, continuo combando o lixo com esse mouse. Tem cara que tem um Glorious Model O e fala... E não consegue... Então, o que importa é você saber combar. Não é o teu mouse, tá? Mas vale muito a pena. O mouse mais leve é extremamente confortável. Meu celular é um Galaxy S10e. Maravilhoso esse celular, por sinal. Muita gente menospreza, mas ele é incrível. Incrível. Controle do ventilador. E é isso. Esse é o meu setup atualmente. Não tem nada pra lá, a não ser televisão. Eu tô com o da NET que tá desligado faz dois anos. É basicamente esse meu setup. Eu merdei muito no meio do caminho. Peço perdão desde já. Mas é isso. Esse é o menino que eu gosto de cuidar. E é onde eu gosto de jogar. É um bom menino. É um bom menino. Tipo, eu não consigo reclamar de nada. Porque tudo que eu fiz, eu pesquisei muito antes de comprar. Esse aqui foi o mais impossível que eu fiz. É, o mais impossível que eu fiz. Mas até então, cara, tipo, foi uma boa compra. Porque eu já tinha pesquisado antes pra saber que era no mínimo uma boa compra. Até claro, eu não preciso nem dizer que eu entrei num dilema eterno. O DAC eu pesquisei. O amplificador eu pesquisei. O microfone eu pesquisei. A interface eu pesquisei. O fone de ouvido eu pesquisei. O monitor eu pesquisei. Tudo eu pesquisei muito. Menos o negócio do processador. No caso, o processador realmente eu não tinha sabido disso. E é. É que todo mundo que faz build com o processador K, que é desbloqueado, eles fazem overclocking. Não necessariamente eu queria fazer overclocking, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tenham gostado do setup, se vocês for me dar um novo canal, é obviamente... Se inscreve aí embaixo. Deixa o seu like. Experimente ser membro do canal também. Tem umas coisas legais. E eu tô tentando ver se eu desenvolvo coisas novas. Então se você quer ver os benefícios, é só clicar lá e você vai ver todos os benefícios. É bem bacana. Então é isso. Sem mais longas eu fui. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.